Olá, boa tarde. Meu nome é Janaína Meireles. Hoje eu vou falar para vocês sobre pedículos pubs. Prazer, professora Jade. A gente só está online, né, por enquanto, e ainda não nos conhecemos, né? Então, esse vídeo vai ser uma oportunidade de nos conhecer, né? Hoje a gente vai falar sobre o pedículos pubs. A pediculose humana, ela é uma infestação causada por um parasita, né, chamado piturs pubs. É popularmente também conhecido como chato, né? Essa infestação é semelhante à dos piolhos do couro cabeludo, né? Só que em região pubiana. Existem três tipos de piolhos, que são o pedículos humanos capes, que são os da cabeça, né, que infestam o couro cabeludo. O pedículos humanos humanos, que infesta os pelos do corpo. E o pedículo pubs, né, que tem ali a infestação nos pelos pubianos. O pedículo pubs, ele é um ectoparasita, ou seja, que vive do lado de fora do nosso corpo, né? Nós sabemos que os endoparasitas são os que vivem dentro do nosso corpo. Um exemplo são os vermes dos intestinos, né? Que são endoparasitas. Esse piolho pubiano, ele mede cerca de um milímetro. Ele é translusente, então a gente quase não consegue ver ele a olho nu. A não ser que ele esteja, esteja acabado de se alimentar, né, do sangue humano e esteja cheio de sangue. Então, possa ser que nesse momento a gente consiga ver ele, né? Mas é um pouco mais difícil de enxergá-lo. Essa infestação também pode ocorrer em outros locais, sendo que a preferência desse piolho é na região pubiana mesmo. Mas ele pode ter infestação na sobrancelha, nos cílios, na barba, nas axilas, né? Ele também pode acontecer essa contaminação aí, essa infestação. O tempo de vida da fêmea são de quatro semanas, mais ou menos. E aí, nessas quatro semanas, ela coloca em média 30 ovos. E desses 30 ovos, cerca de umas semanas, uma semana ele eclode, né? Ele dá vida a novos piolhos, né? Aumentando aí essa infestação. Então, nos dias atuais, né, tá diminuindo bastante essa pediculose humana por conta das depilações, né? Então, vem diminuindo bastante, né, os casos de pediculose por conta dessas depilações, né? Que hoje em dia é bem comum as mulheres se depilar, alguns homens também já se depilam, né? Então, tá caindo bastante essa questão da pediculose humana. Agora, eu vou passar um pouquinho pra minha amiga Alessandra, que vai estar dando continuidade a esse vídeo, tá bom? Até mais! Boa tarde, meu nome é Alessandra Alves. Eu venho falar um pouco sobre os sintomas, a transmissão e o tratamento da pediculose pubis. O primeiro sintoma vem após a primeira semana de contágio, que vem com a coceira, que vem com a queimação, que é muito comum na região pública e que o piolho, em outras áreas, como barba, axilas, peito, pode apresentar comichões, é muito comum e a coceira pediculosa pública é mais intensa durante a noite, no ato da coceira frequente, pode causar, provocar feridas na pele, alguns pacientes relatam lindófos, aumentado na região da virilha, pequenos arrochões ou manchas até um centímetro. Surgem pessoas com a intensa infectação, ela ocorre por reação da pele ou saliva do piolho, que é comum, contém substâncias anticoagulantes, alguns pacientes podem ter lindófilos. A transmissão pediculosa da cabeça é a infectação dos cabelos pelos parasitas pediculos humanos. Os piolhos são insetos pequenos, sem asas, que se alimentam de sangue. A transmissão ocorre durante o contato direto, pelos usos de chabonés, chapéus, escovas ou pentes, roupas de pessoas contaminadas, pais de crianças infectadas com típulos pubs nos cílios ou sobrancelhas devem ser investigados, pois aumentam ou costumam ser fonte de infectação dos filhos e podem correr até uma cognitivite. E a transmissão também pode vir por toalhas de cama, costumam ser fonte da transmissão, proteção nesse caso, que devem se dirigir mais rápido possível, caso houve mais lesões aumentadas no olho, na região do olho, procurar um médico. O tratamento da pediculosa pubis pode ser retratado com medicamentos semelhantes ao tratamento do piolho de cabeça. A petinus pubis é um inseto, o seu tratamento é feito com loções que contêm inseticidas, muitos hábitos para os seres usados, para serem usados na pele humana, como a permetrina ou a piretrina, ou habitualmente comum usar cremes, loções, aplicadas nas peles com enxágue após 10 minutos, e devem evitar o contato com inseticidas, como a mucosa, como a glante ou a vagina. Assim como os piolhos da cabeça, o piolho do pubis e suas lêndias podem ser removidos manualmente, com o auxílio de um pente fino e tem a ivermectina por via oral também, pode ser uma alternativa, caso as loções não surgem, o efeito desejado. Evitar o contágio com roupas, toalhas contaminadas, lavar com água quente para evitar a recontaminação, os parceiros sexuais ou parceiras sexuais devem ser tratadas, mesmo assintomáticos. É importante alertar o paciente que após o tratamento, a eliminação do piolho da pubis, a coceira ainda pode prosseguir até uma semana. Então é isso pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar aqui no direct, que a gente vai responder. Obrigada e saudades de todos, que essa pandemia passe, que voltamos a ser como antes, e vamos seguir aí a nossa vida, indo pro quinto semestre, graças a Deus, que voltamos aos nossos estágios e saudades de todos. Obrigado. Obrigado.